Acabou o programa. Gostaríamos de ter feito um programa muito pra cima, muito alegre como vocês merecem, principalmente porque é uma sexta-feira. Mas, lamentavelmente, a gente perde uma estrela, ganha outra no céu, uma mulher de muita luz, e nesse momento eu tenho certeza que está recebendo mais luz ainda, e não só ela, quem estava com ela, Marília Mendonça, os produtores, piloto, copiloto, que eles recebam a luz. E que se você puder, na sua oração de hoje, pedir mais luz, porque essa moça, tão jovem, deixa um filho com menos de dois anos de idade, o aniversário dele é o mês que vem. E o que a gente quer encerrar com essa imagem dela viva, o último show dela, um show da Marília Mendonça Viva. A todos, meu boa noite, fiquem na paz de Deus, um bom final de semana, fiquem com um pedacinho do show da Marília. E o que a gente quer encerrar com um pedacinho do show da Marília. E o que a gente quer encerrar com um pedacinho do show da Marília. E o que a gente quer encerrar com um pedacinho do show da Marília.